Apreciaram esta cremosidade? É verão, há muita gente de férias e o que é que se quer nestas alturas no que diz respeito a sobremendas? Que elas sejam rápidas, fáceis e muito fresquinhas. Hoje trago-vos uma mousse de limão e chocolate branco que é tudo isso. Esta mousse na verdade podíamos chamar creme porque ela não é assim airada como as outras mousse. Ela é assim bem densa e super cremosa. A nível de sabor é o casamento perfeito entre o doce e o chocolate branco e o ácido e o limão. Só leva 4 ingredientes, limão, chocolate branco, leite condensado e natas. E quando eu disse que ela é rápida não estava a brincar. Ora reparem, para fazer vamos colocar o chocolate no recipiente cortado em pedacinhos com as natas e vamos levar a derreter, pode ser no microondas ou em banho-maria e vão mexendo de vez em quando só para verificar. O chocolate se vai integrando bem nas natas e assim que estiver todo o chocolate retido e misturado bem nas natas num creme lisinho, vamos juntar o leite condensado e vamos juntar o sumo dos limões recém-espremidos. Depois em só mexer com uma vara de arames, vocês vão ver que a mistura começa logo a espessar. Acreditem ou não, está pronta a vossa mousse. O ácido do sumo de limão faz com que esta mistura fique espessa imediatamente. Vocês vão ver que assim que começam a misturar vai começar logo a ficar espessa. Por isso podem quase comer imediatamente, mas claro que ela é melhor quanto mais fresquinhas estiver. Por isso podem levar ao frigorífico ou num recipiente grande, numa taça grande, ou então em tacinhas pequeninas, que é o que eu vou fazer e vou levar ao frigorífico. Basta uma horinha, duas ou o máximo que aguentarem. Se ela já estiver bem fresquinha vai também espessar um pouquinho, está pronta a comer. Esta mousse simples já é ótima, mas se vocês a quiserem complementar e incrementar, podem, quando forem servir, cobrir com raspas de chocolate branco e limão, raspas de chocolate negro, framboesas ou então umas amêndoas tostadas ou umas bolachas assim trituradas para dar textura. E este creme, além de o comerem assim numa tacinha como uma mousse, vocês também o podem usar como recheio de uma tarte ou até com recheio de algum pouco, que seja assim fofinho, que a massa não seja muito pesada, como por exemplo o Bono Lopes, ensinei a fazer há duas semanas. Outra ideia que podem fazer com esta receita é colocar no congelador e depois servir quase como se fosse um semifrio. Ou então colocar em forminhas daquelas que levam pauzinhos e fazerem geladinhos. Estão a ver? Bem simples, bem versátil e bem deliciosa. Apreciaram esta cremosidade? Esta receita é daquelas que eu tenho a certeza que vocês vão experimentar uma vez e depois vão fazer e repetir muitas e muitas e muitas vezes. Espero que tenham gostado de aprender e até para a semana. Tchau!